Pessoal, seguinte mano, eu vou deixar pra vocês aqui, nessa plataforma, no primeiro comentário fixado Pra você que gosta de investir em criptomoedas, essa corretora aqui ela é sensacional Tanto a facilidade pra depósito, quanto pra saque, manuseio, rapaziada, vocês vão curtir demais As criptomoedas que eu peguei aqui pessoal, por enquanto depositei aqui, foi uns 1.200, se eu não me engano Peguei a Tom, certo? Peguei 90 dólares dela, já tá com 94, da hora Peguei a Dogg pessoal, que é uma meme coin aí, que tem um potencial enorme de tá estourando ainda esse ano E eu vou botar mais uns 1.000 dólares nela, mano, vou só esperar o meio do mês E Ethereum né pessoal, aprovou aí vários projetos sensacionais, eu acredito que até uma NFT, se eu não me engano E tem uma possibilidade da Ethereum ter mais uma valorizada bacana Eu vou pegar mais uns 200 dólares dela e 1.000 dólares aqui da Dogg, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem aí um outro vídeo ensinando a depositar, a sacar, criar conta E dicas aqui de criptomoedas no canal, mano, já deixa seu comentário aí Que a gente vai focar totalmente em cripto e voltar a fazer os vídeos de FIFA também Fechou? Tamo junto rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.